Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje no canal aqui, dicas simples, a receita de um sabão concentrado, perfumado, bactericida, florata. Um sabão, gente, feito a frio, super fácil de fazer. Um sabão que pode ser usado tanto pra lavar suas roupas, como uso em geral. Então, venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia, gente, eu já deixei 5 litros de água em temperatura ambiente. Agora, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar. O açúcar, além de ser ótimo, a gente, de limpeza, ele entra aqui pra formar a nossa glicerina, que vai ajudar e a proteger as nossas mãos. Aí, você mistura bem pra dissolver esse açúcar aí por completo. Agora, gente, eu já venho com 4 colheres de sopa bem generosa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, além de ser bactericida, gemicida e fungicida, ele é ótimo na limpeza, ele é ótimo clareador, desengordurante, ele vai ajudar a potencializar o nosso sabão e também vai ajudar a regular o pH. Então, você mistura bem pra dissolver esse bicarbonato. E eu já vou pedindo pra vocês, pra você não esquecer, já vai deixando aí aquele joinha pro fortalecimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações assim que eu postar o vídeo, tá? Reservei aquela mistura lá, agora vamos dar sequência aqui. Aqui eu tô colocando 70 gramas de soda, 98%, eu uso essa soda aqui, gente, é escorpião, tá? Usa uma soda aí de boa qualidade pra você ter um bom resultado. Então, coloquei 70 gramas de soda, que equivale 4 colheres de sopa, em 100 ml de água. Vou dar uma misturada aqui pra dissolver, não aspira esses gases, porque é prejudicial à saúde. Deixa aí num cantinho, tá? E vamos passar pra outra parte. Agora eu vou acrescentar aqui 200 ml de óleo. O meu é um óleo livre de gordura animal. Agora, gente, eu vou acrescentar o meu álcool. Vou usar hoje o etanol. Você pode usar o álcool de mercado, tem que ser acima de 70. Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar aí o seu sabão. E vamos misturar aqui até obter uma mistura bem homogênea. Isso é muito importante pra que o seu sabão dê certo, tá? E lembra, gente, de usar seus materiais de proteção e faça em local arejado, longe de criança e animais, tá? Agora, gente, eu começo a colocar a minha soda. Ela ainda está quente. Vou colocando e não pare de misturar, tá? E vou fazer essa receita em ponto de vela. Se você quiser fazer em ponto de traço, aí você pode fazer. Aí, você vai misturar até formar aquela massa e acrescenta um litro de água fervente pra dissolver seu sabão. E aqui você percebe que ele já muda de cor e já começou a criar uma espuminha, ó. Então, sinal que o nosso sabão vai dar certo. Já começa a saponificar, ó. E aqui eu levanto a colher, você já pode ver que já tem um fiozinho, ó. Ele já tá me dando ponto de vela, mas eu vou misturar só mais um pouquinho. Então, vai ser uma receita aí bem fácil de fazer. Aqui, ó, se eu quiser acrescentar minha água fria, passar minha mistura pra lá, eu já posso. Mas eu vou misturar mais um pouco. E agora, já vou aproveitar, gente, acrescentar aqui 100 ml de alvejante. Eu estou usando um alvejante sem cloro. Se você não tiver alvejante, você pode usar 50 ml de água sanitária. Pra quê? Pra ajudar a inibir o cheiro do óleo, pra nossa roupa não ficar com cheiro de óleo. Aí, você pode usar o alvejante, né? Ou então, água sanitária. Não vai manchar suas roupas, tá? Fica... Pode ficar tranquilo. Aí, vou dar uma misturada aqui, ó. Já me deu ponto novamente. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa mistura e nós vamos passar pra nossa bacia. Aí, eu pego a minha mistura aqui, ó. Já passo pra cá, pra bacia. E olha só, gente. É como se fosse um toque de mágico. Olha que lindo. Então, se você fizer o passo a passo direitinho, não tem como errar, gente. Agora, vamos misturar bem. E olha só, que lindo. Eu amo ver essas reações, gente. Olha só, que espetáculo. Agora, é só misturar bem. Lembrando, quanto mais você misturar, melhor seu sabão vai ficar. Já misturei bem. E hoje, gente, eu vou usar esse azulinho aqui, que ele é bactericida, germicida. Ele limpa, perfuma, desenfeta. É florata, super perfumado. Vamos usar 500 ml. Você pode usar o desinfetante da sua preferência, tá, gente? Não precisa usar exatamente esse aqui, não. Eu escolhi esse aqui, porque eu quero um sabão bactericida. Ele elimina 99,9% de bactérias. Então, eu vou fazer um sabão aí, bactericida. Para lavar roupas, para uso em geral. E é um sabão, gente, super perfumado. Agora, eu vou colocar aqui. E vou misturar bem. E olha só que lindo que tá ficando. Gente, o perfume maravilhoso. Agora, gente, vou acrescentar 500 ml desse detergente aqui. Você pode usar o da sua preferência. Pra quê? Vai ajudar a promover mais espuma, vai ajudar mais na limpeza, vai potencializar o nosso sabão, tá? Aí, eu tô usando esse aqui, mas você pode usar aí o que você tiver, tá? Mas tem que ser o detergente de mercado. Aí, você vai colocar e vai misturar bem. E eu não conhecia esse detergente da marca Urca. Eu gosto dos produtos da Urca. E tá aprovado, porque ele é muito bom, tá, gente? E ele tem um preço super acessível. Deixar virado aqui pra aproveitar tudo, pra não desperdiçar nada, né? Agora, eu vou misturar bem aqui. Olha que lindo. Agora, gente, é opcional, eu vou colocar um pouquinho de corante pra acentuar a cor do meu sabão. É um corante que é próprio pra sabão, tá? Se você quer saber onde eu compro, é só me perguntar aí nos comentários que eu vou falar pra vocês. Aí, vou colocar, tem que misturar bem. Acho que eu vou colocar só mais um pouquinho. Porque depois ele dá uma clareada, quando a soda começar a trabalhar, né? Ele vai clarear mais um pouco. Aí, eu coloco mais um pouco do meu corante. Vou misturar bem. Olha que lindo. Perfume tá maravilhoso. Aqui, gente, olha só. Já misturei bem. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque eu vou deixar ele no descanso. Olha que lindo. E ele já tá bem concentrado. Então, vai ficar aí um sabão bem... Bem melzudo mesmo, bem gel. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O restinho que ficou do detergente. E olha só como que já está lindo. Aí, vou deixar no descanso e depois eu volto com vocês trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. Então, deixei descansando umas 10 horas e vim trazer o resultado. Gente, estou apaixonada com esse sabão. Tá super perfumado. E olha só essa consistência. Cabe mais água. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. Eu vou deixar o meu, assim, bem concentrado. E é um sabão que depois vocês podem colocar mais água e diluir, né? E fazer ele render mais. Porque tá bem... Tá bem gel mesmo. E agora, vamos fazer o nosso teste aqui da espuma pra vocês verem como que esse sabão tá espumando. E aqui, ó, eu coloquei um pouco de água aqui na minha vasilha. Hoje eu vou fazer só o teste da espuma, tá, gente? Eu vou colocar um pouquinho do nosso sabão. Olha como que esse sabão tá concentrado. Então, nos rendeu aí 6 litros de sabão. E um sabão que você pode desdobrar ele aí, né? Olha como que tá. Como que faz espuma. Não é espuma que limpa, né, gente? Mas também o sabão tem que espumar, né? Pô, gosto de ver espuma. E eu coloquei só um pouquinho. Tá um sabão que vocês podem usar pra tudo, tá? Então, você vai aguardar aí 3 dias. Depois já pode começar a utilizar aí o seu sabão tranquilo, tá? E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo. E aí E aí E aí